Opa galera, aqui é o NandaPlay e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Nanda Avatar Gente, tá uma confusão muito louca, quem não viu o episódio passado, tava conferida Vai tá uma playlist completa com todos os episódios da série Nanda Avatar na descrição do vídeo As nações tão todas em guerras e desequilibradas, gente E aí, eles estão precisando do Avatar, tá sendo uma loucura Bom, eu tô pensando em fazer o seguinte E aí meu amigo, eu tô pensando em ir ali pra frente Deixa eu ver aqui se eu tô com o de ar Isso, porque eu preciso conversar com o tio do Zuko, que é o Iro Pode ser que ele tenha alguma informação que possa me passar do que tá acontecendo Porque a Nação do Fogo resolveu atacar tudo Mas antes disso galera, deixa sempre aquele likezão Conto mais que eu pôr de vocês Água, terra, fogo, ar Só o Avatar domina os quatro elementos Vamos lá gente, é nessa vilinha que eu posso encontrar o tio Iro Onde será que ele tá? Será que tá no mesmo lugar? Tio Iro! Ah lá, ele tá ali, que bom que ele recebeu minha mensagem E aí tio Iro? E aí, quais são as informações? O que que tá acontecendo? Por que que a Nação do Fogo tá destruindo tudo? Avatar Nanda, o pai de Zuko está fora de controle Lançando ataques contra todas as nações para consolidar seu poder e espalhar o mito Por favor, ajude meu subrinho a derrotar meu irmão E permita que Zuko assuma o governo da Nação do Fogo Seu coração nobre o capacitará a governar com mais soberania do que seu pai Gente do céu, que que é isso? Que loucura é essa? Realmente a Nação do Fogo tá hilária Então é isso, o pai do Zuko tá realmente acabando com tudo O nome do pai do Zuko é Ozai Ozai, beleza Diria-se a Nação do Fogo e restaura o equilíbrio As nações estão em guerra contra ela Nossa, vou ter que então ir lá na Nação do Fogo e restaurar o equilíbrio Pior que eu não consigo ainda entrar no meu modo Avatar Pra conseguir dar o meu melhor Ah, as nações estão em guerra Obrigada tio Iro Você é gente boa, hein? Bom, vamos lá, hein? Proteger as nações, galera Já que todo mundo foi pra lá Então é melhor eu ir pra acabar com tudo isso logo Deixa eu ver pra que lado que eu tenho que ir Pronto, liberei aqui a visão Pra gente ver pra lá Bora pra lá rapidão Pena que assim, a gente não conseguiu ficar no máximo de poder Mas a gente tá muito mais forte A gente consegue ajudar Vamos que vamos Se eu conseguisse pelo menos entrar no meu modo Avatar Eu acho que eu ia ficar muito mais forte ainda Uh, Nação do Fogo tá ali, galera Cadê? Cadê o povo daqui? Ah, não tô vendo nada ainda Eita, tem um monte de gente Ai, 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 ai Realmente Tá tendo uma guerra Ai, por que que o povo tem que guerrear desse jeito? Galera, para com isso Chega na ação do fogo Ah Eita, nós O do ar junto Gente Para com isso Ah Toma Vai pra longe Toma Aqui também Ah Nossa, não consegui Nação do fogo Não tem jeito mesmo, hein É Eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer Se eu encontrar O senhor do fogo Quem sabe eu consiga Fazer com que eles parem de guerrear aqui Gente Vamos lá O negócio tá tenso Tá muito tenso Ai, ai, ai Se você ainda não deixou o like Aproveita Deixa o like Porque Ah, essa série tá muito insana Oh, eu vou ajudar aqui os caras Toma O que que tá acontecendo comigo? Opa Lasquei uma nele Toma aqui, ó Cara, toma É na ação da terra ali junto Isso mesmo Que cheitada lutando ali Ah, já sei o que eu vou fazer Vou aproveitar Vou usar aqui a água Faz muito tempo que eu não uso a água Toma Oh, oh Não deu certo Aqui, aqui Toma Aí, beleza Deu certo E Ai Eu não tô conseguindo usar isso aqui direito Como é que eu vou ajudar todos eles? Toma Aê Rapaz Agora sim Ah, o cara tá aqui Cara, você tá na água? Tá na água mesmo? Eu tô muito difícil Ai, socorro Ai, ai É melhor Eu procurar O senhor do fogo Cadê ele? A galera vai conseguindo lidar aí com eles E agora Eu vou pelo menos espantar eles aqui Toma Não adianta Eles Continuam Mesmo eu Tentando apagar o fogo deles Eles ainda continuam Ai, tem uns que estão atacando em mim Ai Toma Cadê o senhor do fogo? Adiante nação do fogo Acabe com eles Cadê ele? Ozai Cadê você? Ah, tá ali Avatar Finalmente você chegou Estava te esperando Ah Por que você tá querendo guerra? Não basta muita gente sofrendo Acaba com isso agora Jamais A nação do fogo irá dominar o mundo Ah O que eu tenho que fazer pra você mudar de ideia? Me enfrente Se for capaz me derrote Ah Se for necessário Então vamos Aonde? Vamos lá pra trás Vou acabar com você pessoalmente Ah Só quero ver Ah, não acredito nisso Galera Se cuidem aí Me ajudem Eu vou tentar lutar contra o senhor do fogo Beleza? Ai Eles estão lutando bem Vamos lá Eu acho que é pra cá Ah, lá ele Eita Senhor do fogo Vem aqui Longe das pessoas Tem um monte de gente pra cá Vem Hum Lá vai eu Ai, ai, ai Agora vamos resolver isso só nós dois Ah, vou ter que treinar as minhas habilidades, galera Ah Toma Toma Ah Ui Isso aí Ah Ah Claro Eu consigo muito mais do que isso Eu sei todas as quatro habilidades Cadê você? Ah Você vai ver aqui agora Toma Ai Eu errei Não acredito Ai É só isso que sua dobra de terra pode fazer? Eu posso fazer muralhas Ai, ai 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 Cadê ele? Ai Toma Ah Ainda bem que você apareceu pra cá E eu não só domino A dobra De terra não Eu também consigo A de fogo A sua dobra de fogo nunca será tão forte quanto a minha Ah, será? Ui Nossa Preciso comer, preciso comer, galera Ai, socorro Ai Socorro Desse jeito eu vou acabar morrendo É só isso que você tem, Avatar? Não Ai, socorro Eu preciso me recuperar Desse jeito eu vou acabar morrendo Não é possível Eu tenho que conseguir Eu não consegui treinar o máximo possível Não é possível Será que eu não vou conseguir? Cadê? Eu preciso me transformar Vamos, Avatar Pera Agora Vamos lá Eu vou empurrar ele Pelo menos pra mim ganhar um tempo Toma Isso Essa dobra de ar Ah O que que tem a minha dobra de ar? Gostou dela? É muito útil pra covardes me afastando Ai, ai, ai Já não basta isso, não? Será que você não tá vendo? Muita gente sofrendo Até o pessoal da Nação do Fogo sofrendo Você ainda quer continuar com isso? Isso só vai acabar com a Nação do Fogo dominar o mundo todo Ai, eu não vou deixar Eu tô aqui justamente pra a gente conseguir manter o equilíbrio de todas as nações Toma Ai, ai, ai Esperava mais de você Ai Acredito que ele me empurrou Ah, não E agora Já sei Esse aqui é o que eu mais sabia fazer E eu vou tacar esse aqui em você também Toma Ah Punho Cadê ele? Olha só, nada mal Punho Ah, com certeza Eu prendi com um ótimo mestre Que você não imagina quem seja Ha Um ótimo mestre Mas nada se compara a minha Nada se compara? Eita, nós Tô Ah Nossa, ele é muito forte Desse jeito eu não vou conseguir nunca Eu preciso de algo que eu consiga Eu preciso do modo avatar Eu sei que eu vou ficar um pouco mais fraca no modo avatar Mas pelo menos isso vai me ajudar Ai Contive ele ali Beleza, agora Ah Tô Ai Lua cheia seria perfeito com a dobra de água Mas infelizmente galera A dobra de água aqui não é muito bom Eita Oi O que foi avatar? Se a dobra está enfaquecendo? Ah Tem que aproveitar Que lua cheia Ah Agora sim Modo avatar Nossa Eu agora me sinto muito mais forte Olha as minhas habilidades Todas upadas Olha isso Agora eu vou poder Ter regeneração Uau Dessa vez agora sim Eu tô no modo avatar Eu me sinto totalmente Diferente Ozai Você vai ver agora O poder Do modo avatar Você vai parar agora com isso Isso não muda nada avatar Não muda? Olha só a diferença agora Toma Mas como? Toma Eita Eita Me falta aqui em minha mira Agora Eu vou regenerar Minha vida Nossa Quero só ver agora Regeneração Agora eu vou pegar um pouco de água Aqui Água Toma Não use contra mim Ah Você vai ver só O que eu posso fazer aqui nessa água Cadê ele? Cadê ele? Sai bicho Ok É agora Toma Mas como? Agora eu vou usar outro poder Cita O do ar Muito mais diferente Do que você Você ficou tão forte do nada Do nada Sim Toma E agora Não pode ser Terra Com tensão Agora toma O fogo não tem efeito em você Não tem mais efeito nenhum Aê Impossível Aê Aí Toma Ele vai e volta essa terra Toma aqui E agora você vai sentir E o mais legal de tudo É a minha regeneração A regenera tudo Tudo Como se meus golpes não dessem dano Imagina agora Eu vou usar o do fogo O que? Isso você não derrotar nem minha própria dobra Isso daí é o poder do avatar Aê Agora sim você vai sentir Ah Toma Ah Como? Ah Isso Ah Toma Ah E agora eu vou Regenerar aqui novamente Beleza Água Água Esse daqui talvez seja muito mais Ah Aê Não 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 Ah Vou pegar isso aqui Ah Esse daqui agora Toma O melhor de todos Não pode ser não Derrubei ele É agora Eu vou tacar Não Você vai ver O seu filho Sendo o novo senhor do fogo Você vai ser preso Você não vai mais governar Aqui Vou conversar com ele Agora sim vai ter o equilíbrio da nação Nação do fogo vai parar de tentar reinar A galera toda aí paradinha Isso aí galera Uh Conseguiram Muito bom Zuko Eu consegui Apesar de que é seu pai Mas eu consegui derrotar o seu pai Mas ele tá vivo tá Não se preocupe Tem uns caras muito louco ali Peço desculpas pelas ações do meu pai Farei o meu melhor para ser um rei mais justo E não desejo mais conflitos Agradeço de Avatar Graças a você O equilíbrio foi restaurado Agora podemos finalmente viver em paz Ufa Ainda bem que eu consegui entrar no modo Avatar Deu tudo certo aqui E eu vou deixar por conta de você tá Organize aí a galera E é isso Agora eu tô muito feliz Consegui Depois de muito tempo Muito esforço Falou Zuko Uh É Agora eu posso Ir pras outras nações E tentar manter o equilíbrio Porque agora que começou Ainda tem muito o que fazer E galera É o seguinte Essa série aqui A gente vai encerrar aqui agora Mas não percam Aaaaaah Gente do céu Tem que finalizar aqui Não percam Que poderá ter outra série de Minecraft no canal Aguardem